Em boa companhia Em boa companhia Vamos ouvir! Em boa companhia Em boa companhia Não se distrai com o Marlon nem com os companheiros Sempre vai fazer para a doce a minha família Vais comigo! Vais com o teu nome! Em boa companhia Eu soube, eu soube, eu soube. 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 Eu soube. Eu soube, eu soube. 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 Eu soube.